Oi Mouros, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Ana da Costa, cozinheira em domicílio. Gente, vou deixar aqui agora, chegou o dia de deixar. O vídeo foi muito pequeno dessa diária da querida Vivi lá na rua Augusta, a fotógrafa que me deixou tão bem nessas fotos. É pequeno porque eu realmente não tive tempo pra mais nada, então ela que fez a vez do cameraman nessa diária. Então espero que vocês gostem e assistam até o fim sobre esta diária. Então gente, aqui eu já estou com os legumes do ratatouille aqui, tá? Feijão também já está aqui de molho. Não esquecendo gente, que o cardápio todinho vou deixar na descrição do vídeo. Carne moída, porque teve lasanha bolanhesa, teve pra sopa, então já está aqui uma parte aqui já preparada. Foram 12 pratos nesse cardápio, tá? Filé parmediana, rocambole, sobrecoxa, escondidinho. Fiz arroz também. Teve a lasanha, os legumes, né? Que ela pediu também. Daqui a maminha, né? Sobrecoxa, na marinada, a maminha já no tempero. A outra parte da carne moída, a outra parte da carne moída, que eu vou precisar. Teve estrogonofe, mix de legumes assados. Foram os legumes que ela pediu a parte. O ratatouille já está assado. Vou colocar esses assados pro forno. O arroz já está aqui porcionado. E aqui, gente, é o escondidinho, tá bom? Teve escondidinho de carne seca, com batata mesmo. E também o mix de legumes assados, que eu já vou já preparar também. Vou picar agora abobrinha, já deixar ela no tempero pra ir junto aqui. Vocês sabem que eu gosto de usar no meus legumes, eu gosto de colocar pedação de cebola, pimentões coloridos. E tempero, gente, com azeite, alecrim, alho, tá bom? Pimentinha. É isso, tempero é a gosto. Mas eu gosto de ter isso, que dá um sabor. Aqui é só a abobrinha. Eu vou colocar a abobrinha numa travessa e a berinjela a outra. A lasanha bolonhesa já está pronta, mas ainda tem mais uma lasanha de legumes, que eu ainda vou fazer. Aí sobrou uma sobrinha ali do molho, bolonhesa, e também das massinhas que eu fiz, tipo aqueles rolinhos, sabe? De lasanha em rolo, que por sinal tem aí no canal, viu, gente? Vai lá na playlist de massas, tá? Que tem lá. Ó, os legumes já estão também já aqui prontinho. Olha a sopa, gente. Teve a sopa detox de brócolis e mandioca. Mas como ela não encontrou o brócolis e também... Então eu vou fazer só a sopa de... Mudei aqui, não tinha feijão também. Vou fazer a sopa de lentilha, que já estava cozida ali a carne. E que eu já também pré-cozinhei. A lentilha está aqui, estou esperando levantar essas espumas, que eu vou tirando, né? E vou usar. Para a sopa, eu vou usar batata doce, tá? Batata doce aqui na água. Ela pediu para usar beterraba, falta... Para substituir outros legumes. E a cenoura vai ser os legumes que eu vou entrar aqui e fazer, preparar essa sopa, tá? Com a batata doce, beterraba e a coisa. Já a berinjela, a abobrinha e a abóbora que não está aqui, eu vou usar para o recheio também. Substituir aqui os legumes que eu estava gravando. Eu vou refogando com alho, cebola, páprica, folha de louro, azeite. Vou colocar a cenoura e a beterraba, tá? E vou ver se ela dá uma refogada aqui. Aí eu erro com o tomate, sabe? Depois a batata doce, a carne que está ali e depois a lentilha. E deixa cozinhar, tá bom? Gente, coloquei o tomate e coloquei também agora aqui a batata doce, tá? E vou pinguar a água, gente. Vou pinguar um pouco de água. E vou deixar dar uma cozinhada nisso aqui, tá bom? Para depois colocar a carne, tá? Olha, gente, já coloquei a carne aqui que estava já pré-cozida, tá? Já estava macia, mas não tanto para não desmanchar. Misturei nos legumes e agora eu venho com a lentilha que já está cozida. Ah, pessoal, eu aproveitei que tinha também uns repolhos que estavam se perdendo ali. E coloquei aqui. Gente, essa sopa ficou maravilhosa. Não deu para me mostrar, gente, as demais sopas, tá bom? A outra sopa, muito corrido. E aqui, gente, os legumes para lasanha de legumes estão prontos, tá bom? E o molho branco também está pronto. Mas acho que vou precisar colocar um pouco mais de leite, tá? Gente, ficou tudo pronto. Não deu para me mostrar quase nada para vocês, gente. Não tinha muito espaço, mas fiz a lasanha de legumes, a última que faltou. Fiz um filé de frango. Tem um nome, mas eu esqueci que é tipo parmegiana, só que é com molho, mas sem fritar, sem grelhar. Fiz também umas batatas assadas no alecrim e alho. A sopa de lentilha com legumes, ficou muito gostosa essa sopa. Fiz bastante prato que não deu para me mostrar aqui. E agora, gente, vou mostrar a compilação das fotos. Ficou tão linda, essas fotos são todas delas. Eu só tirei três fotos com o meu celular para vocês terem uma ideia. Mas foi a diária na Augusta. Demorei muito para postar esse vídeo, porque não tinha muito, como não gravei muito. E ela tirou as fotos e mandou para mim. Foi muito querida a Vivi, tá? Já postei no Instagram. Vocês viram lá. Meu sobrinho fez o videozinho. Esse é seguir. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.